O último dessa trilogia é o Rua, que foi gravado aqui em São Paulo, que é o estado que acolheu a gente. Sim, sim. Não, eu ia pedir, porque a gente tá chegando perto aqui do nosso horário, aí eu queria pedir assim, pra cada um dizer o seu perrengue traumático da história da banda e o momento mais especial, que não precisa ser um grande momento, não precisa ser uma premiação. Mas tipo assim, cara, isso aqui foi muito especial ter acontecido. Eu queria de cada um um perrengue legal e um momento especial. Cara, o meu perrengue legal, acho que não foi nesse momento, mas faz muito tempo a gente já tocava já, que a gente teve que voltar de bonito, inclusive. E eu tive que pedir dinheiro no ônibus mesmo pra poder voltar. E, pô, tem uma senhorinhazinha linda, maravilhosa lá. Bebeu todo o dinheiro do passe. É, praticamente isso. Me ajudou com um pouquinho do troco dela pra gente poder voltar. Duas passagens já estavam compradas e faltava só a minha. Esse foi um dos perrengues, assim, que até me emociono quando lembro dela. É verdade, cara. Por que você se emociona? Conta, por que você se emociona? Eu acho que foi no show aqui do Espaço das Américas que a gente fez em 2019, antes da pandemia, que meus pais estavam. Acho que foi um dos poucos shows que meus pais vieram pra ver. E viram a imensidão, assim, do que é o nosso projeto. O porquê que a gente saiu de casa pra criar e pra construir. E eu acho que é um dos momentos mais emocionantes mesmo, assim. Legal, bacana. Poder mostrar, né? Valeu a pena. Sim, claro, foi demais. Vai ter lembrança do período. Foi uma loucura, mas fazia sentido, né? Fazia, fazia, claro. E aí, baratinha? Cara, vou te falar. Ele tava contando aí. Eu não consigo lembrar nenhum perrengue, assim, que tenha me marcado pra dizer... Ah, passei um perrengue. No máximo, um chinelo que ficou sem... É, no máximo, um chinelo com a tira trocada, mas que tava na moda, entendeu? Acho que tirando, cara, não vejo, assim, pra lembrar, pra contar pra vocês. E o seu momento especial? Que aqui é muita alegria, é só alegria. Cara, e momentos especiais é outra dificuldade também, porque, cara, são tantos momentos também que a gente viveu, assim. Mas, cara, tem... Ele não consegue escolher. Tem algum... É, difícil. É. Mas tem... Vai ter um signo. Você é geminiano? Libra. Aquário? Porque, às vezes, você escolhe um show, mas o outro foi tão especial também. Mas eu acho que o nosso show na Fundição foi uma parada que, assim, eu... De olhar, assim, você fala, cara, onde que eu tô aqui mesmo? Que loucura. Passava tantos artistas. Tantos artistas, assim, nível AA, né? Vocês são fãs pra caramba. Exato. E a gente tava ali naquele palco, tava lotado, a galera cantando nossa música. Foi de um olhar pro outro, assim, e falar, rapaziada, que loucura. Ganhando. A galera tá vindo mesmo. Eu acho que esse é um dos shows. Eu posso falar alguns mais, mas o que veio primeiro na cabeça foi esse. Boa. Vai ser demais. Cada um vai falar um, e aí a gente vai falar, puta, isso foi bom. Não, mas é ótimo, porque é bom isso, pra gente ter vários momentos. Sem contar as cartas que nós estamos queimando, que a hora que os caras chegarem aqui não tem que vir com coisa nova, né? É, já vai pensando aí. E você, caramba? Eu tô esperando a gente ver os perrengues aqui. Cara, eu acho que o perrengue maior, não sei se o maior, mas foi um que, na hora que falou, eu lembrei muito, foi o... Quando a gente foi gravar em Campo Grande uma vez, a gente, daquele jeito que a gente nunca tinha o dinheiro pra fazer e nunca tinha o dinheiro pra pagar depois e nem antes, a gente fez uma baita estrutura. Na época independente ainda. Independente, a gente fez uma baita estrutura e, pô, o horário de chegada era abrir os portões nove da noite. Cara, deu oito e cinquenta, começou um toró. Mas um toró, assim, que os caras do palco, a organização do som, da luz, e era aberto o lugar. Aí os caras começaram a falar, cara, vai ter que montar o palco. E a gente não, como assim? Aí os caras começaram a cobrir os movies, que é a iluminação tudo com plástico e, cara, e aí, o que a gente vai fazer? E aí, cara, e não tinha outra data pra gente remarcar e... E a grana investida. E a grana investida. E a grana investida. E mais um dia do cara da grua era, tipo assim, cinco mil reais pro cara ficar ali. Cara, a gente não tinha nem quinhentos. Então, e aí, cara, a gente... Aí, beleza. Mas Deus é bom demais. Aí a gente se reuniu, cara. A gente ficou daquela, tipo, a gente pegou... Nós estávamos em sete, que teve a história aqui no final, mas tinha o Pingo também junto com a gente, o Marcos Álvaro. Salve o Pingão. É que não jogou na loteria. É. Aí a gente foi lá pro fundo, assim, do evento, cara. Fizemos uma roda, cara, e oramos, rezamos e pedimos, assim, cara, primeiro agradecemos e falamos, cara, é isso, vamos ver o que dá pra fazer, vamos esperar só mais um pouquinho. Cara, e foi uma mágica, assim, divina. Começou a parar de chover e a galera... E lá em Campo Grande é muito, assim, choveu a galera não sai de casa. Tem muito isso aí. Então a galera não... E lá tem aquele rolê que a galera passa na frente do evento pra ver se tá legal e descer, sabe? Ah, tá. Exato. Se não tiver gente, a galera não vai. Tá chovendo, a galera já não ia nem sair de casa, então ninguém ia passar no rolê, então não ia ter o evento. E aí, cara, começou a galera, começou a ir, começou a rolar o evento, começou a entrar. A gente falou, cara, os caras começaram a tirar os plásticos e aí a gente gravou. Então eu acho que aí foi dois momentos aí que eu já posso até já dar o tibum dos dois, que foi um... Especial. Foi ao mesmo tempo o perrengue e o especial. E foi o especial, assim, a gente fez dois em um, carazão. Caramba. Tudo bem, cara, foi econômico, hein? Agora vocês têm que vir com um material novo aqui, ó. Licença, gente, foi um prazer estar com vocês, viu? Muito legal. Eu vou levar uma esfirrinha comigo. Por favor. A esfirra de vocês, ó. Parabéns, deixa um salve aí, então. Foi um prazer a gente estar aqui junto com vocês. Não, mas vocês voltam a se despedir, calma lá. Deixa eles falarem as histórias. Não, na hora do tchau, a gente quer todo mundo cantando aqui para lá. Não, a gente agradece a presença, mas eles vão só falar a parte deles e a gente vai... Se vocês puderem mandar uma música pra gente ensinar, né? Claro que isso, sexta-feira. Ô, vamos sextar, hein, caramba. Sextou, sextou. Deixa eles contarem as histórias que a gente já faz um som aqui, já. Vai batucar na mesa. É, vou falar. Bom, a minha, cara, eu também... É difícil... Aconteceram algumas coisas, assim. Eu lembro de uma vez do ônibus também que a gente estava andando, acabou... Teve um peripaque no busão, na estrada. Então a gente ficou sem ar-condicionado, parou na estrada. Enfim, isso aí é um detalhe. Mas acho que o que mais me marcou, que eu estava lembrando, foi quando a gente tocou num barzinho aqui em São Paulo, que a gente chegou, foi contratado para tocar, a gente chegou e não tinha ninguém. Só tinha os garçons. E aí a gente olhou um pouco e falou, cara, vamos fazer, vamos fazer esse show aí. E aí, pô, isso foi um... Saco de um garçonete. É, e tocamos para cima, pelo menos a gente ganhou uns fãs lá, que eram os garçons que tinham na casa. Eles ficaram felizes pra caramba. É, e aí o mais legal, assim, foi voltar para casa depois de um tempo, fazer um show em Campo Grande e meus pais estavam lá, lotados, cantando todas as nossas músicas, né? Aí terminou... Contraste, né? É, aí terminou, eu dei um abraço para os meus pais, meu pai falou, caramba, o que que é isso, cara? O que está acontecendo? Então foi muito... Me marcou, assim. Acho que foi isso. Demais. Cara, de perrengue, é porque assim, tem perrengue que é pontual, né? Que acontece e passa, assim, mas eu lembro um que até foi dito aqui, que foi o empréstimo para gravar o primeiro disco, porque como a galera falou, era uma cifra que a gente nunca tinha visto na frente, assim, e aí eu não conseguia dormir, tipo, meses, porque tipo, velho, a gente gravou o disco em maio, foi lançar o disco em dezembro, e nesse meio tempo... E o empréstimo correndo. E o empréstimo correndo, e juro, e tudo mais, assim, sacou? E, então, tipo assim, é porque foi um perrengue longo, assim, ele durou, e a gente não sabia o que ia virar, né? Se ia dar certo ou não. Então eu lembro desse perrengue, porque, putz, tinha várias vezes que eu acordava no meio da noite e falava, cacete, brother, e se não der, fudeu, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida, enfim. Atacou sua ansiedade. Postinho de gasolina, que eu diga, que a gente sentava nele. Tinha uma conveniência 24 horas no postinho do lado de casa, não conseguia dormir, às vezes via um acordado, vamos tomar uma lá, conversar, vai, tá foda, de ansiedade, de tudo, assim. Eu acho que foi isso. Um dia especial, tem tantos, mas a primeira vez que a gente viajou pra tocar, que tipo assim, foi o primeiro show pós-fase do barzinho, que veio o ônibus pegar a gente em casa e pá, que era em Curitiba, e a gente chegou lá, a gente não sabia, tinha acabado de lançar o disco, acabado, assim, a gente falou, velho, a gente canta o quê? A gente faz mais cover, porque, pô, não adianta a gente subir aqui e ficar pelado na frente dos outros, tocando música que ninguém vai curtir. E o lugar lotado, a gente falou, velho, vamos cantar uma. Aí, tipo, se a galera curtir, a gente vai. E a gente fez isso e a gente cantou às 14 e a galera cantou às 14, já no primeiro show em Curitiba. Por isso que Curitiba, a gente fala que é uma cidade especial pra gente, porque ela marcou essa fase de, puta, agora o jogo virou e vamos... Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, eu acho que foi isso. Muito louco, cara. E, assim, importante ressaltar mesmo que cada show é o momento mais especial, né, velho? Assim, a gente costuma dizer que é o momento orgasmático, né? Que é estar no palco ali, que existe um processo gigante por trás, meu irmão, pra você chegar nesse momento de uma hora e meia, duas horas, sei lá, e extravasar, né? Que é uma... É um show duplo, né? A gente dá um show de cima, a galera dá um show de baixo. Então, é difícil selecionar um. Não sabe quem tá mais emocionado ali, né? Exato, mas realmente tem um, assim, sei lá, é difícil escolher um e escolheram todos que eu ia falar também. Então, assim, tem um lá em Campo Grande, cara, que a gente votou. Tô imaginando essa votação que vocês fizeram no Excel aí, que ninguém conseguia votar nada. Eu tava muito certo dessa, mas agora ele falou aquela, eu acho que é aquela. Ela não escolheu a minha. Não, mas acontece muito isso, velho, porque daí os caras são cheios de argumento bom também, né? Você tá pensando o negócio e... Tá bom. Eu vou ficar aqui, eu vou junto, eu vou até ver. Se convencer os investidores a botar o 67, você tá logo. E aí, cara, tem um que a gente voltou no Natal, que era um momento muito mágico, no qual a gente também... Era uma data especial que a gente já fazia os nossos eventos, só que a gente voltou já com uma atitude 67, assim, tem uma representatividade e a gente sente o maior orgulho disso, da galera para conosco também, né, velho? Com nome.